E aí pessoal, como é que vocês estão? Mais um dia, hoje eu dormi um pouco mais, acho que tá dando 7 horas da manhã agora Levar esse último, o extintor de incêndio, já levei os outros, as outras vezes que eu subi Esse tá pesado, tá cheio de coisa, hoje a gente tem algumas coisinhas pra fazer Né Jade? Jade? Ah, pô fora, ignorou Você colocou coisas aqui? O que? Você colocou coisas aqui lá? Aham Ontem eu abri um extintor desse e saiu um monte de pó E aí eu tô com o nariz escorrendo desde ontem Fazer esse pó, eu não posso com pó nenhum Mas eu fiz um negócio legal Vê, aqui ó, eu fiz isso aqui ó Um tanque de têmpera Esse preto aí ó É pra têmpera seletiva Que aí eu consigo mergulhar a faca só Ai, cansei Consigo mergulhar a faca só O fio Aí temperar só a parte que eu quero, não temperar a faca inteira Quer ver? Aqui ó, levanta aqui ó Até já tá cheio de óleo já Aí eu coloco a faca aqui dentro Mergulho só a parte que eu quero Tava precisando disso, tem umas facas que é melhor fazer assim Deixa eu aproveitar e contar uma história pra vocês Enquanto eu arrumo umas coisas aqui pra mim Poder trabalhar Eu acho que quem é inscrito aqui nesse canal Já viu aquele primeiro vídeo que tem aí Aventuras de Carretão Que é um vídeo, por sinal, muito divertido Se você não viu, vai lá ver Que é a gente descendo o morro Esse morro que tem aqui atrás A gente descendo com um carrinho de pau Roda de pau e tudo É muito divertido Aí Aí vocês podem se perguntar Por que que a gente gravou esse vídeo Acontece que quando a gente era pequeno A gente fazia isso direto Tipo Dia de domingo Lá em casa Era o ponto de encontro da gurizada A gente morava em outro lugar Não era aqui E Dava domingo de manhã Aquilo fervia de menino lá em casa Não tinha dessa de Menino acordar 10, 11 horas não 7 horas da manhã Que tava cheio de menino lá em casa E cada um tinha um carrinho diferente De descimor Era muito legal Eu queria ter uma foto daquela época Mas ninguém tinha câmera Aí Cada menino tinha um carrinho diferente E eram uns carrinhos muito doidos Eu lembro que eu tinha um Que era uma motoquinha Só que em vez de ter o guidão Ela tinha um volante Então eu guiava no volante Eu tinha tipo uns 5, 6 anos Meu irmão era mais velho Aqueles 7 anos mais velho que eu Mas eu tava no meio descendo o morro E a gente descia um morro que tinha atrás de casa A gente fazia corridas A gente juntava 5 em cima Aí descia todo mundo Quem ficava no meio se ferrava Porque tinha um valetão no meio Aí tinha que se virar pra poder desviar E a gente Descia muito aquele morro Geralmente quem ganhava É quem tinha uma bicicleta de descer morro Não era exatamente uma bicicleta Era um quadro de bicicleta Só que geralmente as rodas Eram de outra coisa Às vezes era de bicicleta mesmo Só que era bicicleta menor Pegava um quadro Aro 16 Colocava aro 14 Aro 12 Não 26 Colocava aro 14 Isso E não tinha pedal Aí no lugar No buraco Do pé de vela Enfiava um pedaço de pau Só pra você colocar o pé em cima E aqui eles embalavam demais Quem descia naquele Mas Tinha até as categorias Geralmente quem tinha aquilo ali Não podia competir Na Na principal competição Que a gente descia Porque Era injusto Geralmente corria muito mais Quem descia Com as bicicletas de descer morro E eu tinha aquele carrinho Aí quando eu fui crescendo Tipo chegando no meu 6 7 anos Aquele carrinho já tava muito pequeno Não cabia em cima E ele já tava podre Tinha ganhado aquilo Era um carrinho industrializado Aquele que eu tinha Era de plástico Era ganhado Acho que minha mãe ganhou Em algum serviço Que ela trabalhava Alguém ia jogar fora Sei lá Uma coisa assim Aí eu ganhei uma motoquinha Eu não lembro se foi usada Eu acho que foi Porque eu já era grande E a gente começou a descer Num morro muito mais alto Era engraçado A maioria nem tinha coragem De descer Porque o morro que a gente descia Tinha tipo uns 100 200 metros Mais ou menos Que a gente fazia Essa competição Aí a gente foi pra um morro Que tinha uns 500 metros De comprimento Era muito maior Acho que até mais Se for bobear E a gente descia E a gente descia Aquilo pegava Tanta velocidade Mas tanta velocidade E o pior É que chegava no final Tinha um Uma porteira E um mataburro Pra onde que a gente vai Chegava no final do morro Logo de frente Assim Era um mataburro Do lado tinha a porteira E a estrada mesmo Fazia uma curva Assim Uma curva de Uns 120 graus Mais ou menos Você tá indo pra cá Você volta pra cá Era muito fechada A curva E Teve um dia Que eu desci E não consegui frear Tava de motoquinha Chegou naquele final Ali E o que que eu ia fazer Ia bater no mataburro Ou bater na porteira Não queria bater em nenhum Dos dois Eu fui e joguei a motoquinha Dentro de uma valeta Que tinha no meio da estrada Assim Todo mundo desviava da valeta Eu joguei lá dentro A motoquinha quebrou Assim Aquela parte da frente Onde fica a roda E eu saí lixando no chão Pensei que a motoquinha Tinha estragado Joguei num canto Um mês depois Já tava consertado Nós tava descendo o morro No mesmo lugar de novo É Desse jeito Aí Era muito legal Aí Meu primo Que desceu com a gente Naquele morro Naquele vídeo que tem aqui Descendo o morro de carretão Tá Eu, meu irmão E meu primo Ulisses Aí ele Vinha aqui de vez em quando E ele participava com a gente Ele não trazia carrinho não Ele descia com os da gente A gente sempre tinha Alguns sobrando E ele veio aqui Esses dias Esses dias não É dois anos atrás Aquele vídeo Aí ele falou Ó Vamos fazer de novo Vamos descer de carretão E a gente fez aquilo Fez aquele carrinho Com umas rodas Que tinham aí De Nem sei do que que é Aquelas rodas Acho que era de De carrinho de mão De puxar Café Mais antigo Que a gente tem por aí E acabou que A gente começou a descer Naquele Aquele carrinho A gente desceu um monte de vezes E uma delas Quebrou Né Vou colocar isso lá fora Que hoje a gente vai usar A gente vai colar uns cabos Eu fiz um vídeo ontem Testando esse negócio aqui E agora É hora de começar a usar mesmo É hora de começar a usar mesmo tem bons tempos que não voltam mais né hoje em dia não dá mais para fazer campeonato de descer morro mas a gente faz faca aí como é que ele ficou no lugar é só a ferramenta bem interessante para gente trabalhar com os cabos tem uma coisa que sempre me faz falta é fazer um prévio acabamento do cabo antes de colar vamos supor que esse aqui é a tala do cabo eu preciso deixar ele plano antes de colar para ele não ficar com as gretas diferentes aqui ó coloca em cima ele fica plano e outra coisa eu preciso fazer o acabamento vamos supor que aqui é a parte que está virada para a lâmina da faca onde iria a guarda se a faca tivesse guarda e é bom fazer esse acabamento antes e eu consigo fazer esse acabamento aqui ó tranquilo então vai ser uma baita de uma ferramenta eu vou usar ela hoje vai sair em alguns vídeos no canal não sei quando mas aos poucos eu vou soltando lá se você gosta desse tipo de história aqui me diz aí o que mais vocês quer que eu conto tem muita coisa de legal que aconteceu quando era criança que a gente pode ir falando com vocês deixe seu like aí tá se inscreve também fui